Vamos abrir essa edição com uma boa notícia principalmente para aqueles que estão endividados com a Caixa Econômica Federal. O banco está renegociando os débitos com os descontos de até 90% ou parcelamento em até 8 anos. Mas essas condições estão disponíveis até amanhã. Acompanhe as orientações na reportagem de Antônio Carlos Silva. Vamos ver. Cuiabá é uma das seis capitais brasileiras com o caminhão do que está fácil. É uma oportunidade dada pela Caixa Econômica Federal aos clientes endividados com a instituição financeira, como prestações da casa própria em atraso. Nós pretendemos renegociar ou receber até 2 bilhões de reais. Mas a maior importância é para o cliente que pretende regularizar a sua situação. Essas alternativas negociais são fantásticas. Vale a pena procurar o caminhão do que está fácil. O cliente da Caixa endividado tem duas opções para limpar o nome junto à instituição financeira. Ele pode parcelar a dívida em até 8 anos ou quitar o débito à vista com desconto de até 90%. São para todas as dívidas em atraso, ou seja, todos os clientes que têm dívida em atraso com a Caixa Econômica Federal. Nós estamos disponibilizando alternativas negociais e também descontos de até 90% nas dívidas que podem ser pagas à vista. No caso, quem decidir pagar as dívidas comerciais de cheque especial, de cartão de crédito ou de crédito direto ao consumidor e pagar à vista, nós podemos conceder até 90% de desconto. Para quitar ou parcelar a dívida, basta o cliente da Caixa portar o documento pessoal CPF. Em Cuiabá, o caminhão do que está fácil está na Praça Alencastro, no centro da capital, até quinta-feira, das 9 horas da manhã até às 5 da tarde. As dívidas também podem ser renegociadas ou pagas nas 55 agências da Caixa em Mato Grosso, 15 delas em Cuiabá e Varzagrande. Nós temos aqui o caminhão do que está fácil, aqui na Praça Alencastro, em Cuiabá, mas também todas as nossas agências estão prontas para atender o cliente que procurar, para regularizar a sua situação perante a Caixa Econômica Federal. Vem aqui, a gente emite o boleto de pagamento, pode ser pago até o dia 28, que essa promoção é especial, até o dia 28 de 12.